Oh! Não. Aí não. Aí não, nego. Ih! Me mataram. Socorro! Ih! Meu Deus! Não acredito. O que aconteceu aqui, véi? O que aconteceu aqui, véi? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Estamos aqui na gameplayzinha de Garen novamente. Vocês só vão ver Garen por aqui, véi. Na moral. Eu tô meio desanimado, véi. Eu tô triste. Por quê? Já é a terceira partida que eu tô tentando gravar pra vocês. O que acontece? O time Fida trola E aí fica dando FF, tá ligado? Eu não tô aguentando mais. Eu acho que eu caí contra o Shen. Lord Krishna. Falar a verdade pra vocês. Eu não sei o que o Shen faz. Eu não conheço o Shen. Seja o que Deus quiser aqui, véi. Tamo com... Vai na jungle, Yasu, mid, né? Provavelmente vai Fida. Cristana e Brandy bot. A Cristana e o Brandy são a minha esperança na bot lane. Brandy dá um danão do caralho, né? Cristana também é muito forte. E bora ver o que que vai acontecer. Lá é um Nunu, uma Irelia e uma Shaya. Shaya é um pouco chata, mas o cara tem que jogar bem com ela. E Irelia... Se fosse no top, eu teria facilidade de solar ela. Ó, o Shen já tá aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que ele é melee, doido. É melee. E aí, essa porrinha ali? Oi? Toma. Parece que ele é mais forte que eu no level baixo, hein? Eu acho que se eu ficar entre ele e a espada dele, eu tomo porrada. Acho que é isso. Acho que é isso. Olha lá. Dá ali. Bom. Pelo que eu entendi, eu ganho nem troca longa e ele ganha nem troca curta. Hora de vazar. Calma. Pegou nível 2 também. Ele pegou nível 2 também. Ele não gastou o flash ainda. Morreu. Gastaram o flash. Gastaram o flash top. Beleza. Acho que eu vou ser gankado. Será? Acho que eu vou dar B aqui, gente. Não, não vou. Não darei B. Vou ficar aqui perto enchendo o saco, tá ligado? Só pra encher o saco mesmo. Calma. 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 Farma esse minion. Pode ser que eu seja gankado aqui, velho. Ah, vai e desceu? Então eu vou tentar ficar safe. Caraca, meu. Tá perigoso aqui pra mim, viu, gente? Tá muito perigoso. Esse cara tá vindo pra cima. Nunu tá no mid. Nunu tá no mid. Bom, botamos ele pra correr de novo. Talvez no próximo... No próximo encontro meu e dele, ele falece. Mas eu sei que o Nunu tá vindo pra cá. O Nunu está vindo pra cá, tá ligado? Então, vamos ficar esperto. Só farmar aqui de boa. Ele vai tentar pegar a catapa. Ele vai querer pegar essa catapa aqui dele. Ele quer. Olha lá, ó. Agora eu vou pegar a minha. E é nóis. Talvez ele foi base. Talvez. Então. Vamos limpar essa wave aqui. Rápido. E aí eu vou base também. Eu não posso ficar atrás. Ele tem TP, tá ligado? Bora ver, ó. Ele gastou TP. Deixa eu ver. Compra a botinha. Compra isso aqui. E... Poção. Tô indo. Bota a poção no 1. Eu acho que a gente tá indo bem até, viu? Pegou... Vai, pegou a Aronga. Tá tudo safe. Nunu tá no bot. Nunu está no bot. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Eles vão fazer... Eles vão fazer dragão. Acho que o dragão é deles agora. Não tem muito que o Kavaer possa fazer ali, viu? É triste. É triste. É triste. É triste. É triste. Calma. Peguei nível 6. Ele pegou nível 6 também. Eu não sei como que é a ult desse demônio. Não sei. Não faço ideia. Não... Faço ideia de como que é a ult dele. Achei que eu matava nesse Q, doido. Bom... Ele gastou TP, tá ligado? Ou... Não. Aí não. Aí não, nego. Ih! Me mataram. Socorro! Ih! Meu Deus! Não acredito. O que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui, velho? Tô vivo. Meu Deus do céu. Será que se eu tivesse ido pra cima do Nunu... Teria dado o bom pra mim? Gente do céu! Que falha na Matrix foi essa? Olha só o que aconteceu, gente. Eu saí vivo. Caraca, velho. The King of the Palhaçada. The King... Of... De... Palhaçada! Nossa, velho. Vocês viram a catapa que eu perdi, mano? Sempre perderás da catapa. Sempre perderás a catapa. Pô, esse Shen deve ter ficado bravo com esse Nunu, viu? Na moral. Deve ter ficado muito bravo com ele, porque o Nunu não me pegou. Mano do céu. Até eu fiquei bravo com esse Nunu. Cacete, vocês viram, velho? Agora, se ele acertasse aquela... Mano, se ele passasse a bola dele em mim, velho. Ele tava morto. Na moral. Falar pra vocês, eu deixei de ser porco. Javali. Porco, porco. Eu sou prata agora. Não dá pra ver aqui o elo. Eu sou prata. DG é nosso. Não morri ainda. 40 segundos, terei Ignite, tá ligado? E aí é nóis. Eu acho que esse cara, ele fica invulnerável na... Eu acho que ele fica invulnerável dentro daquele círculo lá, velho. Não tem condição. Deve ser isso, certeza. Ou seja, quando ele tiver aquele círculo ali, eu com certeza não vou tentar entrar. Bom, a Vay tá por aqui. Saia. Boa. Saí de perto do círculo dele, tá ligado? A Vay tá lá no Arauto. Junto do Yasuo. E aí? Alô? 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 Não tema. Estou a caminho. Alô? Alô? É, fi. Eu não consegui dar o R. Ah, meu Deus do céu. Como que eu... Eu dei o quê nele? É, eu... Ele o... Flechou muito rápido, gente. Vocês não acham? Que ele flechou muito rápido? Na moral. Como que ele conseguiu flechar assim? Hum... 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 Eu acho que se o Nunu vier, morre ele e o Nunu. Se o Nunu vier... Flecharam. Faltou o Igniting aqui agora, viu? Se eu não tivesse usado o Ignite antes... Faltou justamente o Ignite. Pegarei barricada. Ah, não. Você não vai dividir... Opa! Beleza. Beleza. Tá bom. Eu acho que a gente não leva essa torre. Meu Deus, mulher! Deu bom, deu bom. Deu bom. O Nunu tá vindo pra cá. O Nunu tá vindo. É isso. Bora pegar a botinha? Não, eu vou pegar o Chicote Ferrifarpo. Depois eu pego o bota. Não... Não vou ficar muito preocupado em... Em Move Speed e Velocidade de Ataque, não. Bora pegar a dano de ataque. A gente vai conseguir farmar melhor. E... Eu tô sentindo também que o Shen... Não tem muita mobilidade. Ou seja... A gente não vai precisar de muita coisa pra chegar nele. Acho que só o Ghost só já tá bom. Cheguei. Não perdi. Não perdi Minions. Bora matar os Maguinhos aqui, ó. Isso. Mata esse Maguinhos. Fiquei na Catapa. Eu acho que o Shen tá na moita. Eu acho que o Shen tá na moita. Tem DG vivo. É meme se o Nunu tiver aqui, tá? Muito meme. Bora lá. Bora lá. Tá a torre minha. Beleza. Acho que eu peguei a First Torre. Tá bom demais. O Nunu tá lá embaixo. Tá no mid. E o Shen? Ah, o Shen tá lá. Gente do céu. Que cara maluco, velho. O que esse cara foi fazer ali doido? Bom. Eu mato essa Wave aqui. Se eu precisar correr, eu corro, tá ligado? Deixa eu ajudar o Yasu aqui. Tá de boa. Bom. O Ard. Blue. Blue nosso. Provavelmente o Nunu vai no DG. E eu tô aqui. Bonitão. Roubando a Jango DG. Eu acho melhor fazer isso do que ir lá no Dragão, tá ligado? Pô, mano. O sapo não tá aqui, velho. O sapo não tá aqui. Não é um sapo, não é um lobo doido. Vou dar B daqui mesmo, velho. Danado. É nóis. Dá pra fechar o quebra-passos. E quase que deu pra fechar a bota ainda, tá? Eu preferi fechar o quebra-passos mesmo. Gente, alguém precisa ir mid. Alguém precisa ir mid, velho. Na moral. Yasu tá indo. Yasu. Como é que tá o Yasu? 6 barra 0. E perdeu a turre. Por que o Yasu tá 6 barra 0 e perdeu a turre, gente? Nossa, que loucura. E o Shen? O Shen tá frisando ali, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver o que eu posso fazer. Ó, ele. Tá vindo. O Homem tá vindo aqui. E aí? Cadê ele? Mano, o Shen tá morto. Solado. Solado, solado, solado. Ih, joguei mal pra caralho, tá? Ah, meu Deus do céu. Por quê? O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ah, velho. Não dá, velho. Ó o time, mano. É bot lane, mano. Eu não aguento mais, velho. Já é o terceiro jogo que eu tento gravar. O terceiro jogo que eu tento gravar aqui, velho. Na moral. Não, mano. Só quando o cara aqui, ó. O top laner. Nossa, achei que eu ia morrer, velho. Falando nada, viu? Achei que eu ia morrer. Vou lá, vou lá. Tô indo. Tô fazendo loucura aqui? Tô. Vou levar a torre do mid. Levarei mid. Calma. É nóis. Ó o Nuno lá. Rebentando a bot lane. Nóis. Corre, Yasu. Sai daí, Yasu. Meu Deus do céu. Me entregaram ali, velho. Esse cara emociona, tá ligado? Começa a ganhar. Aí eles emocionam. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse item aqui. Eu vou vender logo meu escudo. E vou pegar mais um item de vida. Ó. Irelia tá com roubo de vida. Nunu tá fazendo AP. Shen tá fazendo brasa de Nami. Eu acho que eu vou fazer o corta cura do... O corta cura de AD. Aquele lá que... Lembrete mortal, tá ligado? E eu acho que dá penetração de armadura, velho. Eu não vou forçar uma... Uma luta aqui com a Irelia, tá ligado? Porque eu não tô maluco. Deixa eu ver. Ela já deu B já, ó. Tá vendo? Já deu B já. É isso aí, velho. Bora fazer as play aqui. Eu vou fazer o... O move speed... O move speed não, velho. Acabei de fazer o item de vida ali do couraça do defunto. O Shen tá lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele. Tem um Nunu ali pra salvar ele, velho. Deixa eu ver, cadê? Tchau. Tentei correr. Os caras me engoliram, velho. Tentei correr, os caras me engoliram. Não deu. Eu vou vender essa poção. E vou fazer essa armadura aqui. Pelo menos eu troquei um aqui, né? Peguei um aqui no maluco. Quem pegou aqui em mim? Acho que foi a Irelia. Irelia tá 1 barra 6. A melhor pessoa ali pra dar aqui, Irelia. A melhor. Eu vou fazer penetração de armadura. Com o lembrete mortal. Penetração de armadura crítico e feridas dolorosas. Muito bom isso aí, velho. Eu vou... Eu vou pro top. Eu iria avançar aquela wave lá do mid, tá ligado? Mas não vou, não. Vou avançar a wave do top mesmo. O que que eu posso fazer, gente? Solado. Achei que foi solado. Solado não, né? Espancado ali, velho. Coitado. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu perdi a catapa pra mim mesmo. Alô? Alô? Socorro! Fui solado. Mas pelo menos matei o Nunu. Nunu? 1 barra 3. Quem pegou aqui o Shaya? Fudeu. Shaya tá 5 barra 0. Shaya arrumou pra cabeça agora, viu? Bora ver, ó. O que que eu posso fazer de bom pra Shaya? Eu acho que somente... Velocidade de ataque. E de movimento. A única coisa boa que eu posso fazer contra ela. Eu acho que eu vou dar uma atrasada nesse corte-cura. Porque a Irelia não tá forte. A Irelia não tá muito forte, velho. Sério mesmo. Eu vou fazer o... O zelo. Botar o guard ali. Ah, meu Deus do céu. Por que que tá rolando... Fight pelo Baron ali, doido? Por que que tá rolando uma fight pelo Baron? Eu acho que tá errado isso ali, velho. 21 minutos, pô. Não é hora de fightar na frente do Baron, não, velho. Não é hora de fightar na frente do Baron. Pô, pode é que eu comecei bem? E aí eu tomo umas play dessa, velho. Na moral. Horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Pelo menos eu levo essa turra aqui, mano. Tem ninguém aqui. Beleza. Beleza. Turra nossa. Ganhei 250 de gold. Já posso fazer mais uns itenzinhos aqui, tá ligado? Eu não levo aquela torre dali? Eu vou farmar a jungle do Nunu. Eu não tô gostando desse Nunu. Vou farmar aqui, velho. Armar toda a bot side dele. Cacete a Irelia lá no jogo, ó. Meu. Agora eu farmo aqui, ó. É nóis. Tá vindo uma wave aqui. Talvez até eu consigo levar a torre do mid. Ou não. Bora ver. Eu acho que eu levo, hein. Levei. Levei duas torres e farmei toda a bot side do Nunu. Eu acho que... Mano. Eu mato aquele cara e saio correndo, tá ligado? Eu mato o Shen e saio correndo ainda. Olha só. Cadê ele? Cadê você, Shen? Caralho. Caralho. Matei, velho. Matei isso aí correndo. O louco, mano. Como é assim, mano? Opa. Calma. 20 segundos pro DG. Vou dar B. Comprar isso aqui. Dá pra comprar logo o corta cura. Você. Você. Que pariu. O que tá acontecendo? Vou lá, velho. Tô indo. Tô indo. Meu amigo Iaço. Não se mate, velho. Não se mate. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Calma aí, pô. Beleza. DG, gente, DG, gente. Shen tá dando B. Thresh tá ali de boa. Tem torre ali. Beleza, DG é nosso. Parmi as galinhas do Nunu na cara dele. E agora eu subo lá na Irelia. Irelia, ela é solada por mim agora. Deixa eu ver, ó. Rei destruído, velocidade de ataque, a dano de ataque. Eu solo. Eu solo ela. Beleza. Caraca, velho. Olha lá. Olha o aranzão. Meu Deus do céu, gente. Por quê? Já a Shaya me sola, viu? A Shaya me sola, velho. Olha o Iaço. Minha. Uh, bom, meu. Alô? O que é isso? Vou sair daqui. Bora meter o pé, velho. Bora, Brand. Bora, Brand. Sai daí, Brand. Isso. Calma aí. Tem um Blue aqui pra nós, ó. Olha só. Calma. Não se esqueça pelo que lutamos. Calma. Peguei. Roubado. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou fazer esse Move Speed aqui da... Da Força da Natureza. E agora? Agora eu me lasquei, viu? Agora eu me lasquei que eu não tenho nada pra... Pra fechar. Eu vou ter que esperar ter 1.700 pra eu poder fechar a Dançarina. Irelia. Eu solo ela. Ah, a Irelia tá esperta, velho. Ó o que que tá rolando ali embaixo. Uma fightzona lá, ó. Shaya tá lá embaixo. A Shaya eu solei ela. 8 barra 1. Foi eu que matei. Boa. Peguei grana pra caralho, velho. Vou jogar esta Wave aqui. Na T2 deles. E tomar cuidado. Eu tô sendo flanqueado, né? Eles tão vindo... Eles tão vindo me pegar aqui, velho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Isso, boa. Não precisa matar o time todo, velho. Não precisa matar o time todo. Opa, tô indo com você. Tô indo com você. Vai. Tô indo com você. Bocó. Ai, caralho, velho. O cara foi fazer ali, mano? O que que o cara foi fazer ali, doido? Cacete, velho. O que que aquele cara foi fazer ali? Vou limpar esta Wave aqui, que eu tenho... Eu tenho como correr. Eles tão no Baron. Sai daí, meu filho. Dançarina? Deixa eu ver aí. Dançarina, velho. Dançarina. Fechar ela. Bora lá. Caralho, mano. Fizeram... Fizeram o Baron. Agora é matar eles, né? Tô chegando. Beleza. Opa! Sai daí. Sai daí, Nuno. Ô, Brand. Splita, caralho. Splita, desgraça. Isso. Boa. Vamos lá. Eu limpo esta Wave. Pego a torre. E é nóis. Eu só tenho que acabar com isso rápido. Porque o Garen, ele acaba ficando fraco no late game, tá ligado? O Garen fica fraco no late game. Vai estar indo pro DG. Deixa eu ver se alguém vai me parar aqui. Ninguém veio me parar. Veio um crash. Tá de boa. É nóis. Deu bom aqui, viu? Deu bom aqui pra mim. Não! Não! Fui neutralizado. Serra a espada aqui, meu punk Dá 25 de cooldown Será que eu faço esse item? Caraca, velho Eu acho que eu vou fazer a lembrete mortal, doido Lembrete mortal mesmo Ó, armadura e velocidade de movimento Ataque, velocidade de ataque Redução de cooldown Move speed, velocidade de ataque E GG Ganhamos, gente Puta que pariu, velho Ah, mano Não gostei desse jogo Deixa o like aí pra nós Deu ruim pra eu fazer esse vídeo aqui, viu Me esqueceu umas 3 vezes Aqui, ó 25k de dano 8 barra 3 Iaço ficou 14 barra 5 40k de dano Porra Um Iaço que não fedou Like a nós aí Comenta alguma coisa da hora aí, velho Valeu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL